A apreensão dos Estados Unidos com o comportamento do Brasil, ou seja, há um medo, uma preocupação com o que está acontecendo no Brasil. Estados Unidos e Brasil a ponto de entrar em crise. O governo Lula se aproxima daquele sistema. Eu tenho falado para vocês, o BRICS, hoje, ele é um foro de São Paulo com esteroide. O BRICS não tem nada de economia, não tem nada de questões financeiras. A grande verdade do BRICS é que é um foro de São Paulo de tamanho gigante. E os Estados Unidos, nesse momento, estão preocupados com a posição brasileira. E isso, sim, pode ser o fim do lulismo. O lulismo está em risco. O Lula é em perigo porque isso, sim, como nós falávamos para você, aquele que colocou o Lula no poder será aquele que vai tirar o Lula do poder. Olha só isso aqui. Começando rápido, sim, muito lero-lero. Olha isso aqui, pessoal. Ontem tive uma excelente reunião no Wilson Center a respeito, inclusive, desse tema. E há uma grande apreensão dos Estados Unidos em relação ao comportamento do Brasil e como o Brasil deve liderar essa relação com os Estados Unidos da América. Todas essas relações são fundamentais. E é importante que o Brasil a desenvolva sob a liderança, efetivamente, do presidente da República, que é o chefe do Estado, mas sem a intransigência de ter só o pensamento e a perspectiva do poder executivo. É plenamente possível haver desenvolvimento econômico com sustentabilidade. A defesa do meio ambiente não pode ser uma defesa... Isso aqui é muito sério. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Cara, joga esse vídeo para todo mundo que você conhece. Porque é isso aqui que pode chegar ao fim do Lula. Quem é que está aqui e você gostaria que o Lula caísse antes de 2026? Bota duas mãozinhas aí. Eu torço para a queda do Lula para salvar o Brasil. Quer dizer, o Lula ser impeachmado, o Lula deixar a presidência. Então, muita coisa pode acontecer. Mas o que nós acreditamos é que para que isso aconteça, quem colocou o Lula lá será quem tirará o Lula de lá. Então, a gente vai falar sobre isso, que é muito importante. Valeu? Então, dá o seu joinha, compartilha com os seus amigos. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. E se quiser fazer parte do time de membros, torna-se aqui um membro do nosso canal. O que está acontecendo? Vamos entender a jogada. Aqui você vê o Pacheco, que muitas pessoas dizem que ele é petista, que muitas pessoas dizem que ele é lulista. E eu venho sempre brigando com vocês para você abrir a sua mente e entender que o Brasil se divide em três. A gente simplificar. Conservadores, quem é conservador, direita de verdade, estamos desse lado. Aí você tem os globalistas, direita limpinha, esquerda limpinha, o establishment, estão no meio. E aí você tem os comunistas, Lula e companhia. Ah, Fábio, mas Lula não é comunista. É sim. É que ele ainda não colocou tudo que ele queira fazer. A gente tem que entender isso. Então, são esses três grupos. E eu explico para você que o Pacheco, o Lira, Alexandre de Moraes, o Alckmin, Temer, está nesse meio do establishment. Eles são esses establishment, eles são a direita limpinha, a esquerda limpinha, são os globalistas. E eles não são pró-Lula, eles são contra Lula, mas também são contra o Bolsonaro. Então, a gente vai explicar para você o que está acontecendo no Brasil. O Lula, ele finge ser um globalista. Ele finge estar com o Ocidente, mas nunca esteve. Então, por exemplo, você vê que essa fala dessa semana foi o seguinte, O Lula disse que agora o BRICS, com esses outros países chegando a 11 países, o BRICS se torna o país, o grupo mais poderoso que o G7. Pessoal, o Brasil já pertence, já participa do G20. O G20, ele carrega 85% do PIB mundial. Então, pensa comigo. O Lula, realmente, ele precisa de um grupo para que ele diga que nós temos um grupo com o PIB alto, sendo que já pertencemos a um grupo que o PIB é de 85%. Então, claro que não. A intenção do Lula é crescer o BRICS com um país onde todos os países são comunistas, são ditaduras, só isso, ditaduras e comunistas, ou semi-ditaduras, como o Brasil, por exemplo, que, na minha opinião, é uma semi-ditadura. Quando você não tem uma liberdade plena, você é um país semi-ditador. Tem coisas que você pode dizer, tem coisas que você não pode dizer. Então, se a escolha é do Estado, então é um país que é semi-ditadura. Não é um país livre. Não é um país que eu posso falar o que eu quero falar. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Então, o que acontece? Então, esse grupo é o foro de São Paulo gigante. É isso. Ele não está se preocupando com questões de negócios econômicas. Com essa palhaçada. Ah, o BRICS agora, nós somos maiores do que o G7. Meu amigo, já temos o G20. O G20 é 85%. Então, isso aí cai por terra toda essa falácia. O que ele quer é se preparar para tentar de tudo fazer do Brasil um país comunista. Esse grupo BRICS é um grupo ideológico. Me mostre um país no grupo BRICS que não tenha ideologia de esquerda. Nenhum. O Milley da Argentina, se ganhar as eleições, que nós estamos torcendo para isso, que ganhe no primeiro turno, ele diz que vai sair desse grupinho. É um grupelho. É um grupelho. É um grupo de quadrilha. Então, o que acontece? Não tem nada a ver com o negócio de economia. Não tem nada a ver com investimentos. Porque tudo isso poderia ter sido feito no G20. A visão aqui é totalmente ideológica. Uma visão do mal. E isso, aqui nos Estados Unidos, tem uma repercussão muito grande. Porque os Estados Unidos começam a ter um problema sério com o Brasil. E isso é perigoso para todos nós. Mas, essa pressão pode ajudar com que o Lula caia. Vamos entender uma coisa que eu vou explicar para você. Nós temos os establishments, os walks. O que eles querem? Vamos tentar traçar uma coisa para você entender que é muito importante. Sistema, a questão do verde. Vamos entender. Muitas das pautas criadas pela direita, pensa nas coisas boas criadas nesse mundo. Pensou? Pensou. Foram criadas pelos conservadores. Pode ter certeza disso. Tudo com a coisa boa foi criado pelos conservadores. Quando você fala assim, mas Fábio, a gente podia entrar numa live qualquer dia, mais detalhado. Mas, por exemplo, quem é que libertou os escravos? Os conservadores. Quem é que lutou para o direito das mulheres votar? Os conservadores. Quem é que lutou para o verde, para o meio ambiente? Os conservadores. Só que a esquerda rouba todas essas pautas e diz que é delas. Mas, se você for ver historicamente, os conservadores lutaram por todas essas pautas que são boas. Então, o que acontece? Fábio, como é que está essa questão do meio ambiente hoje? Os conservadores, nós somos o quê? Nós somos coerentes e nós somos equilibrados. Então, todo conservador preza pelo meio ambiente. Todo conservador preza pelo meio ambiente. Lutamos pela sustentabilidade. Lutamos pelo bem do planeta. Isso aqui é uma pauta conservadora. Agora, o que acontece? Você tem os globalistas, que são de extrema, extrema. Eles estão no extremismo do meio ambiente, o extremismo para salvar a terra. E você tem o Lula, comunista, que estão no extremismo cagando para o meio ambiente. Então, você tem os Wokes, que é o sistema, que é o establishment. Eles têm o extremo para salvar o mundo. Você tem os conservadores que querem preservar a natureza de uma forma de criação de sustentabilidade. Ou seja, eu posso produzir, posso crescer e, ao mesmo tempo, preservar a natureza. Eu consigo plantar, eu consigo produzir, eu consigo me industrializar e, ao mesmo tempo, cuidar da natureza. Aí você tem os comunistas que simplesmente querem destruir tudo. Eles não se importam com a natureza. Não se importam com nada disso. Você vê, por exemplo, o Lula, ele não quer sair do armário. Mas todo mundo sabe que o Lula é homofóbico. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Olha as palavras que o Lula falou no passado. Olha as coisas que o Lula vem dizendo. Olha o Putin. O Putin é a mesma coisa. Ele odeia. E olha a esquerda raiz. O que é a esquerda raiz? A esquerda raiz sempre foi contra todos esses movimentos. Então você tem a esquerda raiz, que é totalmente contra todo esse movimento. Eles estão cagando com a natureza. Eles não querem saber de direitos de minorias. Eles são radicais. Esse é o Lula. Esse é o Putin. Esse é a China. Essa é a Coreia do Norte. Vá na Rússia, China, Coreia do Norte e tenta fazer um evento LGBT. Vá nesses países e tente tentar falar para eles salvar a natureza. Não importa. Eles estão cagando para tudo isso. Do outro lado, você tem o sistema, os globalistas, que eles querem que você não coma mais carne. Que você... É um absurdo. Então você tem os dois exageros. E você tem os conservadores no meio, que simplesmente vê que nós precisamos proteger a natureza, mas não no extremo dessa aqui. Mas não podemos ser extremistas como esse, tampouco. Nós achamos que todas as pessoas têm direito. Nós achamos que temos que fazer os dois. Então é isso que está acontecendo. Então, os globalistas agora começam a olhar para o Lula e ver que o Lula nunca foi o que ele disse que era. O Lula, em seu governo 1 e 2, ele se aproximou ao Ocidente. Ele ia, aquele dobro agente, se aproximando ao Ocidente e dando beijo para o comunismo. No seu terceiro mandato agora, ele está indo muito mais ao comunismo do que ao Ocidente. Então agora o Pacheco e o Lira começam a bater de frente com o Lula. Você pode ver que já falaram que não vão passar. Essa questão de taxar os mais ricos, o Lira falou que não vai passar. Quem são os mais ricos? Os globalistas. Não vai passar. Está dizendo que não vai passar. O que o Lula, ele vetou. Agora a Câmara disse que vai tirar o veto do Lula. Ou seja, olha o que está acontecendo. Então você tem que entender isso. Que as coisas não são exatamente o que você está vendo. Agora, essa crise, eu e você temos que nos beneficiar dessa crise. E mostrar para o pessoalzinho que fez o L por nojinho estético do Bolsonaro que o Lula está destruindo, está afastando o Brasil do mundo em que vivemos. Porque olha o que ele falou aqui. O Brasil escolheu. Quero que você escute o finalzinho aqui do que ele fala. Olha isso aqui. Presta atenção. A desenvolva sob a liderança, efetivamente, do presidente da república, que é o chefe do Estado, mas sem a intransigência de ter só o pensamento e a perspectiva do poder executivo. É plenamente possível haver desenvolvimento econômico com sustentabilidade. A defesa do meio ambiente não pode ser uma defesa... Peraí, peraí, peraí. Vou botar um pouquinho mais para trás. Vou um pouquinho mais para trás. Aqui. Vamos lá. A relação com os Estados Unidos e América. Todas essas relações são fundamentais. E é importante que o Brasil a desenvolva sob a liderança, efetivamente, do presidente da república, que é o chefe do Estado, mas sem a intransigência de ter só o pensamento e a perspectiva do poder executivo. É plenamente possível haver desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Exato. Precisamos ter. Vamos lá. A gente tem reunião no Wilson Center a respeito, inclusive, desse tema. E há uma grande apreensão dos Estados Unidos em relação ao comportamento do Brasil e como o Brasil deve liderar essa relação com os Estados Unidos e América. Todas essas relações são fundamentais. E é importante que o Brasil a desenvolva sob a liderança, efetivamente, do presidente da república, que é o chefe do Estado, mas sem a intransigência de ter só o pensamento e a perspectiva do poder executivo. É plenamente possível haver desenvolvimento econômico com sustentabilidade. A defesa do meio ambiente não pode ser uma defesa... Olha esse outro, isso aqui é um outro vídeo, outra parte do vídeo. Vamos lá. Sei que estivesse... Escuta isso aqui. Primeiro, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade. Isso em priscas eras e um discurso absolutamente atual, porque, de fato, a questão ambiental, a questão climática, tudo o que isso representa, passou a integrar a vida nacional e a própria estrutura capitalista do Brasil fez de ser um país capitalista. Não é mais possível pensar em desenvolvimento econômico sem os aspectos... Você ouviu o que ele falou aqui? O Brasil fez de ser um país capitalista. Olha isso. Não é mais possível... A própria estrutura capitalista da opção que o Brasil fez de ser um país capitalista. Não é mais possível... O Brasil fez uma opção de ser um país capitalista. O Brasil escolheu. Aí, ele, como um globalista, o que ele fala? O Brasil escolheu ser globalista. O Estado brasileiro é globalista. Então, ele está falando aqui com o Lula que nós não vamos para o comunismo. Não adianta criar esse BRICS, esse grande foro de São Paulo e colocar o nome do BRICS. Todo mundo que acordou está vendo que isso aí é um foro de São Paulo com esteroide. Isso não tem nada a ver com questão de econômica. É uma questão ideológica. Só tem países ideologicamente de esquerda, comunistas e ditadores. Só tem isso. Então, ele diz que a escolha do Brasil foi ser capitalista. Então, como nós escolhemos ser um país capitalista, e os países capitalistas estão juntos, que é o Ocidente, então, nós temos que ver as regras do jogo. Nós temos que ter cuidado a nos render ao comunismo, porque a população brasileira não quer. A maioria do povo brasileiro não quer que o Brasil vire esse paizinho junto a esses outros paizinhos ditadores e comunistas. Não queremos isso. Então, aqui você vê a briga. E aqui você vê a importância da gente compartilhar esse vídeo com todo mundo para entender o que está acontecendo no Brasil. Vamos lá. Há um giro de notícias para tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Olha só. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Apreensão dos Estados Unidos com o comportamento do Brasil, diz Pacheco. Isso aqui é muito forte. Vamos lá. PF, olha isso. PF aprende mala lotada de dinheiro em operações que mira a ministra de Lula. Cara, isso aí voltou normal, né? O Alckmin já falava para a gente, né? Que o Lula queria voltar à cena do crime. E eu falei num vídeo para vocês ontem, que minha avó sempre dizia, galinha de casa não se corre atrás. Essas pessoas são como galinha de casa. Toda roubalheira que fizeram, vão voltar a fazer. Eles vão fazer exatamente o que sempre fizeram. Nós passamos quatro anos sem ver mala de dinheiro. Passamos quatro anos sem nenhum escândalo de corrupção. Passamos quatro anos com falácias e narrativas contra o Bolsonaro. Agora nós teremos quatro anos. Tomara que não chegue a quatro. Mas tudo indica que são quatro anos com isso. Corrupção toda semana. Advogado de Dias critica pedido de prisão em CPI. Ele não vai fugir. Ué, o Torres estava preso. Por que ele não tem que ser preso? Tem que ser preso sim. Não é questão de fugir, não fugir. É questão de apagar câmeras. É questão de apagar coisas. É questão de sumir com documentos. Então por isso tem sido a prisão preventiva. Diálogo entre Dino e Globo News. O senhor sempre teve cara de ministro. Olha o que virou o jornalismo brasileiro. Eles vão entrevistar um ministro, Lula, um comunista, e dizem que ele tem cara de ministro. É muito forte. Deputado aciona a STF após sumiço das imagens, nas imagens do Ministério da Justiça. Aqui a gente coloca o Alexandre de Moraes contra a parede. Alexandre de Moraes, como é que é? E aí? Ele apagou as imagens? Não apagou as imagens? Quem apagou as imagens? As imagens deveriam ter sido apagadas? Cadê? As provas. Porque não adianta dizer agora que foram apagadas. Porque na cabeça do povo brasileiro, nada vai conseguir colocar que não houve faco ou truco. Lula será derrotado mais uma vez no Congresso. O Lula terá várias derrotas no Congresso. A narrativa é muitos de vocês acreditarem que o Lula tem todo esse poder no Congresso. Já expliquei para vocês que não é o Lula que tem o Congresso no bolso. É o Congresso que tem o Lula. O Lula está submisso ao Congresso. E não é o Congresso submisso ao Lula. Mas essa briga de poder sempre vai existir. Vamos ver quem ganha. Petrobras aumenta em 20% o querosene de avião. E passagens aéreas podem subir. Cadê o Lula dizendo que os pobres irão voltar a viajar de avião? Cadê o Lula? Está aí ainda? Temer sobre impedimento de Dilma. Se foi golpe, foi de sorte. Porra, se foi golpe, foi de sorte. Foi boa, Temer. Tomara que a gente tenha um golpe de sorte também esse ano agora. Porque a situação está preta. Nada mudou. O Bolsonaro é aclamado com coro de mito em invento de mulheres do PL. Parabéns, meu presidente. Em defesa à liberdade de imprensa, Zanin derruba censura. Imposta a reportagem de uma revista. E o Fábio estava certo mais uma vez. Já expliquei para vocês e explico mais uma vez que o Zanin não é conservador de direita, não é bolsonarista. O Zanin está sendo um juiz que simplesmente está seguindo a lei. Ele não é ideológico. Então, por exemplo, ele não foi pela liberdade por uma ideologia pró-liberdade. Ele foi a favor da liberdade porque a Constituição brasileira diz que não pode censurar uma revista. Então, as pessoas têm que entender. Não é torcer para o Zanin. Não é ser do time do Zanin. É entender, uma vez por todas, que as decisões do Zanin serão técnicas. Decisões técnicas fogem da ideologia. Então, às vezes, você não vai gostar da decisão dele. Às vezes, você vai gostar da decisão dele. Mas as decisões, quando você olha para a técnica, a Constituição, você vai falar Poxa, ele seguiu a Constituição. Entendeu? Porque tem muitas coisas da Constituição que você não vai gostar. Mas está na Constituição. Então, a gente não tem como a gente pedir para um cara fazer algo que é inconstitucional. Fazer igual o petista. O petista mandou Lula conversar com o Zanin para mudar o voto do cara. Não se pode fazer isso. O cara não pode votar em favor de Bolsonaro. Ele tem que fazer os votos, tem que fazer as leis, de acordo com a lei. É isso que as pessoas não entendem. Mas parabéns, Zanin, quando acerta. Indo contra governo, Lira sinaliza que Congresso não vai aprovar a taxação de ricos e bilionários. E dispara. Não precisamos desse discurso de rico contra pobre. Isso é um discurso muito sério da esquerda. Só que eu preciso falar mais sobre isso. Esse discurso de pobre contra rico é o discurso de Estados Unidos contra países de terceiro mundo. É o mesmo discurso. Os Estados Unidos é a polícia do mundo. A polícia, quando sobe o morro, a esquerda sempre fica com bandidos. O comunismo sempre fica contra os Estados Unidos. Porque a polícia do mundo é os Estados Unidos. Você tem que ter a polícia do mundo. Você quer que seja a China ou os Estados Unidos. Então, por os Estados Unidos ser a polícia do mundo, a esquerda sempre vai fazer isso. A mesma coisa que ele faz naquele nível ali de pobre e rico é país pobre e país rico. É país polícia, país bandido. É a mesma coisa. E as pessoas têm que observar isso para não cair nas narrativas do Lula petismo. Sonhos de vultos moradores de prédio do Brasil relatam presença de fantasma. Meu filho, para que precisa fantasma se você tem o Lula de volta à presidência? Nada dá mais medo e assombra mais a população do que o Lula petismo. Nada, tá? Fantasma não tem problema nenhum. Olhem que interessante isso aqui, pessoal. Advogado desconhecido entra com a ação no Supremo para tirar das mãos de Alexandre de Moraes a ação contra a Hang e caiu na relatoria do Zanin. Advogados do empresário estão apreensivos. Eu também. Eu quero ver qual será a decisão do Zanin sobre esse caso. Não é? Porque o advogado do Hang, um cara desconhecido, levou lá e falou Olha, ele não pode estar sendo julgado pelo STF. Ele tem que estar sendo julgado pela primeira instância. Ele não tem nenhum forro presverediado. O que está acontecendo ali? Então, vamos ver a decisão do Zanin. Galera, 22 minutos. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Amanhã nós faremos aquela live especial. Todo domingo a gente faz o nosso vídeo. Depois entramos somente respondendo perguntas, tá? Amanhã é o dia de responder perguntas. Deus abençoe a todos. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau. E seis da manhã? Imperdível, hein? Te espero às seis. Tchau.